Música Fala galera, beleza? Chegamos ao terceiro episódio das bases das operações E hoje temos um ataque inusitado na Commodore Onde o nosso companheiro Ricardo, que veio de outra FT Ele passou uma dica muito bacana Que está aqui nas conversas Onde ele passou o seguinte Commodore é aquele esquema de destruir os Bum e metralhadora perto do núcleo Na canhoneira e finalizar de criatura Então é uma estratégia muito bacana Que deu certo Praticamente conseguimos Olha só aqui Nós estamos com a ignição ativa Aqui, olha, para vocês verem Praticamente só está faltando aqui a montagem E a Commodore Foi uma das que praticamente foi uma das primeiras a serem destruídas E com isso nós finalizamos ela em três ataques Três ataques que não teve nenhum problema em destruição ou dor de cabeça Porque nós sabemos que Commodore é dor de cabeça E o primeiro ataque aqui foi praticamente foi o meu Onde, vamos lá, vamos ver Veja só O Commodore, ela vem com esse nicho aqui de armas Entre lança-foguete, que são os LF E os lança-choque Então eles vêm numa sequência aqui muito, muito trabalhadora Que com isso você tem que entrar aqui normalmente com os HEAD Que são os incendiários Ou com o tanque para você estar fazendo a limpeza Se for fazer no caso de limpeza Já vimos também que o pessoal vem aqui em cima Faz a limpa aqui das minas, certo? Faz a limpa das minas aqui E depois vem de Fuzuka Já vimos no último vídeo Como que faz esse tipo de ataque E faz um ataque direto no núcleo Mas esse ataque é inusitado É um ataque diferente Aonde você faz limpeza dessas seis armas aqui Essas seis metralhadoras E esses seis primeiros canhão-boom Então, aonde você vai ter aqui Sem essas armas em volta Você vai ter livre o núcleo Aonde você vai poder jogar as criaturas aqui no fundo Então vamos ver como que vai funcionar isso daqui Vamos lá Então vamos dar o play aí Olha só, praticamente já iniciou aqui com barragem Vamos dar uma acelerada aqui Para ser rapidinho Aqui estava com 65k de condição Então era muita condição Que estava aqui nos canhão-boom Então com isso Toda a energia que foi utilizada Deu para praticamente eliminar aqui os canhão-boom Esses quatro canhão-boom Ó, praticamente soltei aqui a tropa Para pegar uma energia Para puxar para cá Aqui, cada tiro desse canhão-boom Era uma tropa aqui Veja só Então Mas aqui praticamente Essa estratégia foi Para pegar mais energia Para poder estar utilizando Na canhoneira Com isso Enquanto a tropa estava pegando lá Eu já estava aqui me preparando Para estar jogando mais energia Aqui nos canhão-boom Então vamos lá Vamos acelerar aqui Para adiantar o passo Que aqui foi Quatro minutos de ataque Praticamente Foi até o fim do ataque Ó, enquanto aqui está destruindo Como vocês estão vendo Ó, mirei aqui no canhão-boom Para ele parar de atrapalhar um pouquinho Puxei a tropa Quando puxei a tropa Já me preparei aqui para este lado Para estar jogando mais barragem Olha aí Enquanto a tropa está lá Pegando energia Eu estava aqui Jogando bomba Para estar eliminando Ó Quatro já foram O tempo praticamente Já está quase finalizando Falta um Um minuto Aí, ó Joguei mais uma bomba lá Aí já quase não tinha mais tempo Então acabou finalizando aí Com a destruição de mais algumas armas Aqui, né Esse foi o primeiro ataque O segundo ataque Já veio aqui Do nosso Amigo John M Então, o John Ele fez a estratégia também De limpeza Aqui na parte de cima Mas ele já foi diretamente Nas metralhadoras Vamos dar uma acelerada aqui É uma estratégia muito bacana Que você acaba evitando Desperdício de ataque Isso aqui pode fazer em qualquer Comandor De qualquer nível Certo? Aqui nós fizemos Na Na Inição ativa Tá ok? Ó E ele está soltando Bomba lá Eliminando O máximo possível E aqui ele vai pegar Também Do mesmo jeito que eu fiz Vai pegar energia Para estar terminando De finalizar As metralhadoras Então Vamos aqui Observar Já está aqui Na velocidade 2 Ó lá Já foi mais uma Bomba Praticamente Ele conseguiu Finalizar Daí já Entrou no alcance Aqui dos Lances de Foguetes Já não tinha mais O que Está fazendo Aqui Para proteger As Zulkas Porque praticamente Ele já tinha perdido As Zulkas Aí ele jogou Ainda Um pouco aqui Das criaturas Para estar tirando Um pouco De dano Só que como O Canhão Boom Ele tem um alcance Muito longo Ele ainda acabou Parou De atirar Ali Mas mesmo assim Ele ficou Com as criaturas Ali Vocês podem ver Que está baixando Aqui Um pouco Da vida Do núcleo E praticamente Aqui Neste caso Ele Quase que ele Finalizou Se tivesse Mais tempo Com certeza Teria finalizado Se tem um boom Não teve alcance Terceiro Dependendo Do nível Da Comandor No caso Aqui A Comandor Que ela veio Com um nível Bem alto Nós tivemos Três ataques Mas pode acontecer De você Finalizar Com dois Ataques Olha só Aqui daí Já veio O Bruno O Bruno Novamente Aqui Com o mesmo Intuito De estar Tirando os dois Criangumbo Que deu alcance Então aí Já tirou Ele foi jogando Com calma Ele foi jogando As criaturas Jogou uma Jogou duas Agora já está vindo A outra Olha aí Aí com isso Também Olha lá Jogou mais uma Então vamos Acelerar aqui Veja só Então Praticamente Todo o tempo Que ele utilizou Foi Jogando as criaturas Pra praticamente Finalizar E com isso Foi baixando Aí conforme O tempo Foi passando Foi baixando A vida do núcleo Pra estar Finalizando Então Três ataques Certeiros Que você Não tem dor De cabeça Você faz Duas Ou Uma Ou duas Limpa Olha lá Jogou mais Duas bombas Três bombas E só pra garantir Aqui Só pra garantir Ele soltou a tropa Aqui pra tirar Mais um pouquinho De vida E Tá aí Finalizado A Commodore Então É um ataque Bacana Um ataque Um ataque Que você Não Não tem dor De cabeça Claro Os dois primeiros Ataques Tem que ser De limpeza Pra Ou um ataque De limpeza Pra estar Finalizando Então Vocês viram aí Que dois ataques Teve 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 Bastante Êxito E no terceiro Ataque Acabou Finalizando Aqui na Ignição Ativa E ela Veio bem Forte Então galera Essa foi a dica De hoje E se você gostou Do vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos Que Essa dica aqui É valiosa Um abraço A todos E bum E aí